Olá, sejam muito bem-vindos à SBN TV. Nós hoje estamos com um grande parceiro no Por Dentro da Inovação SBN. Estamos aqui com a Octomed e a Fernanda Ávila, que é a representante especialista de produtos na Octomed. E nós vamos falar um pouquinho, primeiro Fernanda, fala um pouquinho para quem não conhece, quem é a Octomed e qual a missão de vocês? Bom dia a todos. A Octomed é uma empresa que está dentro de um grupo especializado com muitos anos de experiência em relação a devices e soluções médicos hospitalares. A Octomed é a divisão que cuida da neurocirurgia. Então nós temos uma gama de produtos para atender da abertura ao fechamento nas cirurgias e atender com excelência os neurocirurgiões. Excelente, Fernanda. E vocês trouxeram várias novidades aqui para o SEBAN, mas fala um pouquinho para a gente sobre a principal inovação, o principal produto que vocês trouxeram para os neurocirurgiões que estão aí assistindo aprenderem um pouquinho mais. Vamos lá. O nosso monitor de pique, que é um monitor diferenciado, os catéteres e os equipamentos que são utilizados junto com eles são de qualidade excepcional. Então isso garante ao médico a segurança do que ele está refletindo. Então tanto a pressão quanto a temperatura. O monitor permite que a gente tenha histórico dos dados desse paciente por dias. Nós conseguimos fazer anotações no próprio monitor. Ele é um monitor de fácil uso, com muitas informações que são úteis para os neurocirurgiões. E atrelado a ele, nós temos agora uma plataforma de acompanhamento remoto. Então os médicos podem fazer o cadastro desse paciente na plataforma e acompanhar a distância, como é que está essa oscilação, como está a variação ou a manutenção da curva e da pressão intracraniana. Em casos de emergência, eles podem até ser alertados através dessa plataforma. Nossa, muito interessante. E também a tecnologia somando de forma remota no dia a dia do neurocirurgião e melhorando, sem dúvida, a assistência para os pacientes. Muito obrigada, Fernanda. Todos vocês aí, continuem ligados no SBN TV. Compartilhem se vocês gostaram do vídeo para que mais neurocirurgiões saibam sobre essa informação. E até mais.